Nós, a Irmã da Liberdade, Deus seja louvado. Amém! Deus te preparou de uma forma muito especial, eu vim aqui a trabalho. Semana passada estava conosco lá em Caruaru, o nosso irmão Neto, cooperador do Reino dos Alciates. Ele estava lá e saudamos, o Senhor chegou com a gente, e o Senhor foi uma forma especial, preparou que na outra semana, o Senhor foi uma viagem desesperada, e Deus é tão bom que quando eu cheguei ali no hotel, que eu fiz uma café da manhã, quem chegou na porta foi o nosso irmão Neto. Glória a Deus, até aqui o Senhor tem colocado a sua visão sobre nós. Sou da minha irmã de Caruaru, Pernambuco, no ano de 2021, eu já tinha feito uma promessa há tempos atrás para meus pais, e eu me lembro que uma vez eu estava numa visita, e eu e meu irmão, e tinha um jovem lá no meio, que Deus tubou ele na virtude, e chegava para mim e dizia, para o meu irmão Neto, e dizia, irmão Neto, não sei o dia, não sei a hora, mas o Senhor me mostra que no tempo certo ele vai te colocar na frente da nossa cidade. E meu irmão, naquele momento, Deus manifestava a presença dele, e depois ele chegou para mim e disse, irmão Felipe, não sei a época, não sei o tempo, mas o Senhor me mostra que eu vou ser na frente de uma orquestra, guarda o teu coração que o teu tempo certo vai se cumprir, eu guardei, guardei o nosso coração, eu me casei, eu me mando descansar, eu moro lá em Maceió, e quando foi em 2021, ele ligou para mim, Felipe, Pai Deus, eu disse, amém, Jéssé, eu disse, dá glórias a Deus, porque o Senhor cumpriu a promessa, hoje fica apresentado como cocairador de Jeová aqui em Maceió, e ali, irmãos, nós estamos bastante alegres, e com três meses na frente, tenho construído a central nova lá na nossa cidade, de Caruaru, e não me encarregado, e os irmãos lá em reunião, oraram a Deus, e Deus convidou nós também para se encarregados naquela comum, e comentei muita alegria também, porque eu liguei meu irmão, Jéssé, Deus cumpriu a promessa na tua vida, e Deus também cumpriu a promessa na minha vida, mas é porque Deus faz a promessa, e Ele cumpre na nossa vida, não que não salvação da minha comum, mas da minha família, da minha esposa, eu também gostaria de levar a saudação desse mandado, para saudar aquele mandado, com a santa paz de Deus, amém! Glória a Deus! Eu vou fazer três linhas, e depois eles vêm à frente, tá bom assim, meu irmão? Tá bom, né? Vamos lá! E aí Ah Amém. 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 Só as cordas junto com a Irmandade cantando. Vamos lá. A turma faz aquele baixo bem abedutado. Tá bom? Vamos lá. Amém. 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 Vamos mais alegre um pouquinho. Vamos lá, tu vai ajudar a gente, tá bom? Amém. 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 São as cordas junto com os clarinetes. Vamos lá? Amém. 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 Todos juntos. Amém. 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 Segunda estrofe cantando. Quero ver a voz das irmãs. Vamos lá? É só-do ... sobe em a voz de Deus e comってる Jesus, o meu salvador. Eu me aride uma れる Sche Naul tal peace Incerra a luz, mesmo como perdeu o meu coração, com o seu eterno poder. Glória a Deus! 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 Muito bonito! Vamos trabalhar um pouco a dinâmica desse irmão? Vou pedir para vocês toquem um pouco mais baixo. Quando eu pedir para aumentar, vocês entram com força, tá bom? Vamos lá? Terceira estrofa, a irmandade canta normal. Vem baixinho. Vem baixinho. Vem baixinho. Vem baixinho. Amém. 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 Som, baixo e tenor e nós cantamos. Amém. 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 para ir lá para Caruaru. Nossa casa é pequena, mas a gente tem algum lugar para todo mundo. Quando for para lá, é só mandar um toque. Um momento do recantar o seato já conhece lá o caminho. Só para vocês irem agora, tá bom? Agradeço a Deus por essa força. Deus te louvado. Amém! Amém! Glória! 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 Deus te louvado! Amém! Amém! Tenho certeza que a comunhão está boa. E a comunhão dos irmãos vai ajudar nós aqui também. Glória! Vem, 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 chama o livro. Glória, vem assim. Glória, vem assim. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Santo Jesus. Glória a Deus. 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Só o temor e o pontal e a demanda a tanto. Eu vou dar uma saída aqui. Eu vou dar uma saída aqui. Aleluia. Vamos lá? Amém. 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 Eu amei a paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, A paz para Deus, pois é você em paz, A paz para Deus, A paz para Deus, Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora todos cantando. Glória a Deus. Junto com a palheta. Junto com a palheta. E logo a palheta e ela é mandada todos cantando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Líder a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Mariª. Música Amém. 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 Amém.